Música 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 Aeeeeeeeeee Fio, tô com a mano Pans Oi pessoal, tudo bom? Seguei minhas redes sociais aqui, ó Cante o skate do vídeo Pans Vambora, é nois Vai, 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 vai Peste ruim Herói 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 Se lasque Música Música Olha os fogos saindo do... Música 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 Vamos encontrar o mano Rex ali O... Acho que o churro vai estar junto também A porra O bagulho berra demais, fio, cê louco, cê louco Música Lá, Bruguini Eita, carro bonito da porra Vamo lá, Rudine, vai, rachinha, nós dois, vai cuzão Vamo 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 Vamo, 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 vamo ver aqui, por enquanto vai com a ela, Rodrigo Ai Vem mais um ali Vamo, dois, vamo, 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 vamo Vamo Vamo, vamo 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 Não pode, não pode, não, 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 não Vamo 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 Olha lá É do meu pai Eu morava na minha, foi pra ele Ah, foi verdade Vamo 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 Tiozinho é nóis vai oi amor fecha pessoal é nóis valeu olha lá a rodinha é nóis estamos até o próximo vídeo aí valeu é só os famosos aí opa tudo bom prazer rodrigo 90 e aí beleza como vai prazer tô gravando opa é nóis valeu fala pessoal é nóis até mais um vídeo segue nas redes sociais falou